Mais um veículo recuperado pela equipe Corpus, que foi tomado de assalto na Avenida Francisco Sai, recuperado aqui na Rua Maria Clara, com Major Luceno, com o apoio da RD-1272, o 14, o 08 e o carro-comando da Corpus. Mais uma operação feita com sucesso, quem tem Corpus está seguro.